E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Bora pra promoção da semana? Até 67% hein? Bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, o jogo é Ark Survival Rivaldi. Bora, vamos ver ele aqui. O preço dele é R$ 149,50, com desconto ele vai para R$ 49,33. O desconto é de 67% de desconto. Vamos ver a descrição do jogo? Eu não quero! Encalhado em uma ilha misteriosa, deveras aprender a sobreviver. Usa a tua destreza para matar ou dominar as criaturas vagantes. Encontre outros jogadores para sobreviver, dominar e escapar. Opa, show de bola hein? Sabia não? É isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica aí do vídeo, dá um joinha, compartilha isso aqui no canal. É nóis da lá, Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.